Sou Ana Sofia, tenho 30 anos, sou atriz, apresentadora, modelo e mulher. O meu percurso profissional começou aos 14, quando estava a passear na rua e fui encontrada por um scouter. Ele perguntou-me se eu queria ser modelo. Depois de 10 anos a viver em Nova Iorque, imagina o que é uma jovem de 15, 16 anos, de repente, ir viver para Nova Iorque. Eu acho que foi determinante para a mulher que eu sou hoje em dia. As tecnologias têm que fazer obrigatoriamente parte da minha vida. Por exemplo, a agenda do meu telemóvel, as redes sociais são muito importantes na minha vida e no meu trabalho. Uma smart girl é alguém que está confortável na sua pele. Uma girl que não tem medo de arriscar. Quero fazer uma diferença no mundo. Uma pessoa que não tem medo de arriscar.